Oi gente, preparando a minha tilapia aqui, ó, caramelizada, tá? O que que eu fiz? Eu ainda não descongerei legal, ela fica descongelando um pouco mais, eu já fiz os cortes, né? Eu limpei tipo o porquinho, mas com a pele, tá? Aí depois cortei em postas, ó, aí você vai mergulhar ela aqui, né? Vou contar o segredinho aqui desse lance aqui, ó, o que que vai aqui? Nesse creme aqui, que eu tô fazendo, caramelizado, vai shoyu, tá? Vai shoyu, vai wasabi, né? Shoyu, wasabi, claro, um pouco de pimenta, pode ser qualquer pimenta, até de saquinho, limão, que eu já exprimi, né gente? É lógico, óbvio, tem que ter limão, manjericão, e por último, eu vou passar na farinha, não vou colocar, não vou passar no ovo antes não, eu passo direto na farinha que vai grudar, tá? Como ela tá caramelizada, né? Ó, fica a coisa mais gostosa do mundo, viu gente? Ó, olha isso. Olha essa tilápia, dá água na boca? Dá, né? Então lasca o dedo no joinha, que no próximo vídeo eu vou mostrar a frita, hummm, tá com sabor maravilhoso já. Bebeza? Compartilha com os amigos aí, a tilápia caramelizada. Beijão. Beijão. Vamos lá.